Música Se o objetivo era ocupar Brasília, o protesto conseguiu. O mar de gente se espalhou pelo centro do poder. Não tinha outro jeito. Nós viemos do meu estado, do Mato Grosso do Sul, com 40 ônibus aqui fazendo a luta. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação também reforçou o coro da indignação. Quem produz a riqueza não é a Rede Globo nem os parasitas, mas sim o povo brasileiro. E eu estou me sentindo emocionado que é a primeira vez que eu participo de um movimento histórico como esse. Em 64 ainda não era nascido, quando a ditadura deu golpe. E agora nesse golpe não vai vingar, porque o povo brasileiro é inteligente e é capaz de expulsar todos esses mercenários e vermes que estão no poder. De norte a sul, de leste a oeste do país, professores e funcionários de escolas trouxeram o grito de uma nação. Não adianta ter uma eleição indireta, onde vamos ter uma pessoa eleita por um congresso que sua maioria é de corruptos. A marcha começou no Estádio Nacional Mané Garrincha. Quando chegou à Esplanada dos Ministérios, já eram mais de 100 mil pessoas. O clima ficou tenso próximo ao congresso. A Força Nacional montou uma barreira para conter o avanço dos manifestantes. Foram usadas bombas de efeito moral e de gás de pimenta, além de balas de borracha, para dispensar a multidão que agora se concentra no gramado da Esplanada dos Ministérios. Muitas pessoas ficaram feridas no tumulto. A todo momento, manifestantes eram carregados no meio da confusão. Este homem tomou um tiro de bala de borracha nas costas. Estava andando normal e recebia a bala aqui na cabeça. Eu protesto pacificamente. E se empurra o seu metade!